Solução natural para barriga inchada, aumente o seu metabolismo com um chá simples. Desfrute de um chá revigorante que promete reduzir a sensação de barriga inchada e impulsionar o seu metabolismo. Com apenas 3 ingredientes simples, você pode preparar esta receita. Ingredientes 500 ml de água 1 saquinho de chá verde 2 rodelas de gengibre Limão a gosto Instruções 1. Ferva o chá verde e o gengibre na água 2. Adicione o limão por último para equilibrar o sabor 3. Aproveite este chá refrescante que também ajuda a eliminar o gosto amargo do chá verde. Com esta simples e eficaz receita, você pode desfrutar de uma bebida que não só reduz a retenção de líquidos, mas também dá um impulso ao seu metabolismo.